Que não Não é não Quer soltar um Vant mano? Solta agora um Agora o Renan solta ai o dele Olha ai Vant aliado acima, começando barredura de radar Vamos subir pro dano Mas tem uns cara ali embaixo Deve estar na delegacia Se ficar embaixo eles estão fodidos Não ta mais a frente A gente tem muita vantagem aqui É Os caras estão aqui, eu vou marcar Indo por aqui Pô não ta marcando mais a metragem Vocês repararam quando você marca um lugar? Ta marcando aqui mano O meu não marca É no meu tirou essa bosta Ó eu to indo aqui caraca Ó aqui que vai ser perigoso mano Não marcou ninguém no Vant né? Não não Se tiver ta de luxo Mas vem o bombeiro Vamos no bombeiro né? Pode ser mano Vamo vamo É foda que o bombeiro sempre tem gente né? Vai ter que entrar, sair invadindo ela Deixa eu ver Deixa eu mirar lá no alto Tem ninguém velho É lá mano Eu to olhando lá no alto parece que ta suado Certeza mano As janelas tudo fechadas É, tudo fechadas mano Ah então não tem ninguém no jogo É isso Já passaram aqui no bombeiro Car chegando Marcando nova zona segura Ó a coroazinha Nossa aqui ficou o limite cara da safe Hum É Não Não Mas aqui também ta Não ta nem aberto a compra aqui Cara Achei um vendedor aqui se precisarem de suprimentos A beira aqui em cima e não pegaram compra também velho Que loucura Não pegaram caixa Eu acho que vai ter um sniper lá no morro velho Os cara ta com cara de ver se jogo de sniper no final Cês querem avançar mais? Por que cês tão assim mano? Ah cês que sabem que ficou assim velho Que que cês acham? Vem aí também Ah eu acho que nessa altura mano O bobear compensa e ficar a esperar o gás né mano Acho que sim né Se não a gente vai e der Mas vai enfrentar lá e vai morrer né Opa Tô fechando as portas aqui Mano vou tentar acertar os cara lá da torre velho Que torre? Ih ó a dropa no cara Sério? Onde? Apareceu o shield chegando na área Olha o shield chegando na área Ah entendi Ele vai cair então aqui no bombeiro Ele caiu atrás aqui mano Caiu mais que o bombeiro ali Tá no radar Achei 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 Vai cair Caralho Que susto do caralho Cara caiu em cima aí Ixi tem aqui Fernando tem aqui na casa Ah não velho Tá na casa que nós tava mano O cara camperando deitado na escada Na janela Ele tá perto da janela Logo na escadinha Joga uma c4 aí mano Sobe os dois cês matam Ele pulou ele pulou Ele pulou ele pulou Ele pulou Eu tô aqui fora deixa ele vir então Não ele pulou lá pra fora ó Ele desceu o morro Vamos atrás vamos atrás Ah o morro Não deixa deixa ele deixa ele Desce não É tudo desculpa Tava sozinho Mario Tava sozinho Mano eu tinha acabado de sair da casa velho Puta que palibra dar uma graninha agora hein Pra comprar ele Não relaxo tem gulag aqui Mano ele saiu deixa quieto Renan Vamos pro bombeiro ficar safe lá Deixou Ah os cara matou o Mario e sumiu velho Pulou a porteira e foi embora É ele viu que tinha mais ruim Mano eu entrei na casa mano Eu entrei na casa e saí e não fez nada velho Não entendi também velho Mas se você perder já era Então não velho Por isso eu comperou total Tô aqui na torre aqui em cima só pra Dar mais Tô voltando Aí pega teu loot mano Caralho esse gás não tem Aí tá vindo mano Vai logo pegar o loot Fui eu fui eu Ah dá uma olhadinha pra mim aí velho Eu tô jogando na torre aqui naquela ponte Eu sei tá mas enfim Ah tem um Tem um maluco atrás de tu aqui ó Dentro em frente Dentro da garagem Dentro da garagem Ele vai ter que sair Opa Matei matei É ó eu matei também Eu derrubei aqui também Atirei nele Só tem um Renan Só tem um Bom eu só vi um e ele tá derrubado lá viu Ele viveu aqui Ele viveu aqui Ele viveu aqui Tá Então tá na garagem Não mire a garagem Tô mirando na garagem Mas só tem um lá Ele vai morrer com gás Ih Não saiu 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 Que garagem que eu vi Marca pra mim velho Aqui ó Seguindo Pulou morro Pulou morro Ah ele tem self então Caralho mano Cuidado aí mano Cuidado aí mano Tô vendo ele ali ó Tá Tá bateu A gente bateu na folha Olha o gás Tá chegando Marcando nova zona segura Caralho E aí vamos fazer o que agora O gás tá bem aqui mano Que isso mano Tira aí que tá rolando Matou o cara mano Matei o cara que pulou lá Matei Conseguiu matar Tomou na testa Lá debaixo Boa Consegui dar um filho de sniper Ele no ar Mas não chegou a matar não Vamos Vamos andando aqui Peludão ó Cadê aquele Vant agora? Por baixo Não 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 Por cima Vamos por cima Ó vai fechar lá em cima Na militar Vant aliado acima Começando barredura de radar Vamos Tem que ir aqui é foda Os caras pegar a gente de frente né Então Mas eu acho que É pelo menos não tá aparecendo Nenhum Os caras tem muita gente lá embaixo velho Se nós conseguir cruzar aqui Entrar na safe Nós vamos ficar bonito É Verdade Em cima nunca tem muita frente Tá se movendo Mano O cara me matou Ele não pegou mochila Ele não pegou máscara Ele só correu mesmo velho Ah o cara era ruim demais Tem um helicóptero lá Reviveram bem na compra ali em cima Tá vendo? Pudeu hein Quer ir pra lá? Tem que ir né O que a gente faz? O que a gente faz? Pra onde? Cima dos caras? É Pra lá pra esquerda ali Nós tem que entrar na safe né mano Pode eu tomar das costas aqui Se tiver gente aqui ó Vamos pela esquerda aqui Vem pra esquerda Olha o helicóptero mano Tô rolando as costas aqui Tô rolando as costas aqui Naquela casinha ali Mano o helicóptero tá aqui velho Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Ah achei Mano não posso gastar mais minha bala não É o rei É o rei O helicóptero Pior que eu tô sem bazooka Pior que eu tô sem bazooka Ah é o gays aí ó É Vamos entrar na safe aqui pelo fundo aqui mano E onde reviveram alguém aqui? É por aqui mano Ah é na compra ali ó Ah Por cima é uma bóia ó Tem cara ali ó Salvo habitado Eu vou subir aqui, vou subir aqui Não, eu vou entrar na nossa casa Não, sobe aqui, vamos ficar no alto Ai, tomei, tomei o sniper Passou o tiro, passou o tiro É o helicóptero, não vai acertar não Pega um cover nas árvores Será, mano? Ah, velho, eu acho que estamos bem aqui, tem pedra aqui embaixo Não, está voando o tiro, está voando o tiro Não, é beleza, agora a gente tem que achar esse cara aí Mano, está lá, um pouco mais para a esquerda da caixa tem alguém Será que é o helicóptero? É do helicóptero, é do helicóptero, estou vendo Derrubei, 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 está morto, morreu, caiu Boa, boa Boa Derrubei o sniper, mano Derrubei ele, os caras para o outro pulou Está pulando aonde eles, viu? Que otário, caiu de lá de cima, foi eliminado na hora Então eles pularam aqui, olha Seguindo Eu marco para poder ver melhor, viu? Olha o helicóptero Os caras estão vindo Eu não posso gastar muito tiro no helicóptero Dei um tiro no helicóptero Vai cair, vai cair o helicóptero Eu acho que essa é a tática do cara, hein, mano Vai cair, gente Aí o cara vem pelo centro Tem 10 caras, pulou, pulou, pulou Tomando muito tiro, está morto, está morto Olha, os caras estão lá da frente Na borda da safe também, mano Aí, aí fodeu, hein Não, vamos ficar, vamos ficar Vamos ficar aqui, mano A gente está em 3 ainda Tem 9 caras, mano, está muito bem Foda, vamos ficar um pouco Não fica grudado, não Porque se um cara matar, leva todos Caralho, eu estou preocupado, né, mano Eu vou dar uma parecida aqui Só para ver qual é que é Essa M13 está muito apelona de longe, mano Ela não pula nada, velho Ela é boa, mano Cá chegando Marcando nova zona segura Bom, a gente está em cima, né Vamos entrar na casa Daqui a casa a gente vai ficar encurralada, né, velho Ah, cara, mas é aí embaixo Eu prefiro, hein, mano Tá, já estou aqui, então A não ser que tenha gente já, né, mano Olha aí se não tem gente Pega o sensor, passa o sensor Não tem ninguém Tem caixa aqui, mano É, vai nessa Isso aí, às vezes, é cama de gato Ih, peguei um ataque, eu estou Mas isso é importante agora Ah, não tem em 2 andares, essa Boston aqui Puta, aí é foda, hein, mano Ah, das costas não vai vir mais, tá Mano, vem onde está esses Boston Aí que eu vou jogar um ataque Cara, é lá onde eu tinha marcado lá, mano Cara, deve ver se eles vão cumprir uma caixa aí, sei lá Tem aqui, ó Alvo avistado Está muito longe Mas vou jogar lá, mano Vou marcar aqui atrás, né Não tem como ir atrás Ih, cara, deu erro aqui Mano, você não jogou aqui o ataque não, né Foi, foi, foi lá Ah, meu Deus, velho Não é possível de novo Foi lá, foi lá, foi lá Não, não, está certo, pô Fica mirando, fica mirando Fã de inimigo acima É, não acertei ninguém, mano Tem 3, 6 caras A gente está muito bem, mano Será que aqui de cima sobrou alguém, ó Para cá? Ali, estou indo Ali, ali, achei um, achei um, achei um Está aqui, ó Alvo avistado Vou pegar Ali, tem aqui, não acertei um Ali, achei um Pá, aqui um Para nós aí, mano Puta, se fizemos bem Não pegou ninguém? Esse pack aí está sozinho, mano Só tem que tomar cuidado Ele está sozinho Ôizi O Fernando Toma cuidado com o resto, mano Aqui nós pegamos aqui, mano Está na minha mira também, velho Vai ficar passando radar aí E vê de onde vem, mano a porta ficou na porta eu vou olhar também fica com ele então vai sair agora com gás a gente vai ter que sair olhando para todo o resto não e aí vamos pular ou não ali na frente atrás da mureta só que aí a gente não consegue ver nada né olha tá rolando treta mano tem um cara aqui ó eu matei ele matei pode não tem mais cara e que pariu não vai dar mais pra pegar aí relaxa relaxa aqui ó marquei ele atrás porra porra eu não sabia que era o último velho caralho da hora show de bola em e aí e aí da hora da hora fomos bem mano caralho da safe é um safe né mano é a safe ajudou a barra fechou do nosso lado o bagulho mano não tem jeito né mano quando a safe ajuda é ficar muito mais fácil exato é só matar um pouco até né mano 7k beleza vice obrigado valeu boa noite falo 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 eu não ouvi cara eu bloqueei o áudio dos caras ah os caras é esse snoob aí saideira kit how to through